That's one, that's one That's one, that's one That's one, that's one That's one That's one, that's one That's one That's one That's one That's one Paquerando a guerra em, o raz merecei Sacudindo a selva o macaco voltei Nas margens do piracuama, sentei e chorei E o som me propagava em the halls Do pênis, sou verdadeiro e essa é minha verdade Essa é a versão Dos zangueiros da cidade, na pista Só ficam os amantes da noite, ele é Gangsta E o fiel skateboard Com prometimento, com hip hop Igual a fidelidade, é vivo do rock Comportamento, raízes diferentes Maneira de viver satisfatória Pra gente, no raio das guitarras E se um descebora, ela desfila Tu mata tu provocadora Jump'n'roll 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 A família è do skate E os parceiro do metal Jump'n' Graham Jump'n' Jump'n' U, J, U, J Rodo de best, eu me meto desmã Fai rá! Passa foguei, tome mal e teu ano e teu ano no way What the fuck é babilão quando eu sou um bom rapaz? O livro daqui com a pena devolveu a minha paz Vou caminhando nas expliques Atento, veiaco, com os hipoclipes Boberta, headphone, um saquinho de uma chip Não percebi se é grota e nem a história do Clips No que do underground? Levanta a guarda, já soou o primeiro round Até no pico tão longe permanece Verdadeiros. Daí lembrando esse difícil Jump around! Jump around! Jump around! Jump around! A família do esquenta, espaciado do metal Jump, 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 jump Verdadeiros. Verdadeiro rap interior Rap inteiro, rap inteiro, rap inteiro Caminho azul Se um dia eu vier, nunca mais sorrir Mas no rap vai que o início esqueceu de mim Jump around Jump around Jump around Jump around Jump around Jump around A família é no estétil, os parceiros no metal Jump, jump, jump Everybody jump Jump, jump, 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 jump A rendaそんな A renda significant A renda